O que é o Almanac? Quem acompanha o canal sabe quem é o Rafael, mas procura lá os vídeos dele que são bem interessantes. Ele é escritor também, além de podcaster, youtuber, professor e filósofo, ele tem a sua veia de escritor e faz um conto para esse Almanac scriptzinho. Bem, o Almanac, a ideia é tentar trazer um pouco daquele espírito das revistas PUP, onde histórias pequenas eram contadas de autores dos mais diversos sobre uma temática específica. Nesse caso do Almanac, a gente avança um pouco mais porque mistura as narrativas PUP com os quadrinhos. Então é meio a meio, metade quadrinhos, metade contos, que são contos de duas a três páginas, duas, três ou quatro páginas no máximo, e metade com quadrinhos que têm uma média de quatro páginas, mas algumas histórias são bem maiores. E isso dá bastante diferença. Bem, são 15 e 15. 15 contos, 15 quadrinhos. A gente começa com os quadrinhos. Primeiro tem, na verdade, uma introdução do Daniel Fontana falando sobre o Wester, Faroeste ou Bang Bang. É interessante. Depois a gente vai para as histórias mesmo. Eu não vou falar das 15 histórias, é muita, muita história para falar. Na verdade, 30 histórias, 15 quadrinhos, 15 narrativas de contos. Mas eu vou ressaltar algumas coisas e fazer alguns comentários. E, bem, achei interessante a temática. O primeiro é sobre horror cósmico. Já tem outros sobre Space Opera. Eu não lembro mais qual que é a quarta revista. Mas, no geral, existiu uma limitação de três a quatro páginas que elas foram bem limitantes mesmo. Ela não permitiu o desenvolvimento satisfatório na maioria dos quadrinhos. Parece que, das 15 histórias, muitas delas parecem que são só trechos demonstrativos de uma história muito maior. Então, foi meio decepcionante a maioria das leituras. A gente tem vários desenhistas, roteiristas. A arte, em especial, é o que mais chama a atenção. Tanto artes mais recentes, mais contemporâneas, como outras que vão remeter a grandes desenhistas de diversas épocas do nosso passado. Então, arte mais digital, arte mais manual, por assim dizer. E, artisticamente, eu acho que é bem resolvido. E aí, a gente passa para essa parte de texto que é o grande problema. Eu vou levantar só as que eu achei mais interessantes. Eu estou mostrando várias delas. Mas, acho que são três as principais. Eu começo com Lázaro. Lázaro é uma história... E, bem, o cenário aqui é o faroeste e o sertão. Na verdade, é a ideia do sertão. A ideia de uma população que vai viver num local ermo, afastado do que a gente tem como civilização. E lá, coisas estranhas acontecem. Então, a gente tem, desde o faroeste clássico, que vai ser a principal base, como o sertão nordestino, o sertão mineiro, o sertão gaúcho. Ou, nesse caso, nessa história que eu quero mostrar, é a ilha de Juanok. Que é ainda na colonização estadunidense dos Estados Unidos, dos ingleses dos Estados Unidos, em 1587. Ou seja, bem no início da invasão britânica, no que a gente vai conhecer por Estados Unidos. O roteiro é do Douglas Freitas, com a arte do Rob Sente. E, nesse caso, diferente de muitos outros, ele tem um espaço, ele tem páginas suficientes para se desenvolver uma boa história, uma história interessante, para falar o que aconteceu com essa colônia. A primeira colônia dos britânicos que chegam nesse novo continente, foi essa colônia de Juanok. E ela foi completamente destruída, dizimada. Não se encontrou corpos, mas encontrou-se ela totalmente destruída. nas segundas, nas outras colonizações, nas outras ondas colonizadoras. Isso é um grande mistério não resolvido. Existem pistas, pistas desde históricas e arqueológicas, como pistas de alienígenas do passado, para fazer essa resolução. É só você ver Discovery, History, ou realmente ler um pouco sobre a matéria. E o Douglas Freitas, ele escreve uma história para dar uma razão para essa destruição. E é uma história interessante, eu achei bem legal. Mas o maior problema aqui é que, bem, a gente tem um erro muito feio de data no final da história. Ela começa em 1582, e aí tem no final indicando que as pessoas, os colonizadores, voltaram e encontraram tudo destruído em 1490. Não, está errado. Na verdade, esse erro foi provavelmente um erro de digitação. Seria 1590. Mas que o revisor, ele se confundiu. Não sei se o revisor, ele fez essa correção, ou se na hora da digitação, digitou errado, e depois na revisão passou por cima. Enfim, tem esse erro. E o que eu mais me incomodo é a arte. A arte, em essência, não é ruim. Mas ela é muito escura, e atrapalha a leitura muitas vezes. Isso vai se repetir em algumas histórias. Bem, depois, que eu achei interessante essa, Os Justos Pagam Pelos Pecadores, do Diego Pavan. Essa aqui é uma história pegadinha do Silvio Santos, mais num estilo velho oeste, o que dá uma violência um pouco maior. Porém, é bem nova pegadinha do Silvio Santos, não vou... Ela tem quatro páginas, não tem como eu desenvolver muito mais do que isso. Mas é interessante. A terceira história que eu acho legal, de 15, então são... Tem tantas, e eu vou falar só de algumas. Chama Sossego, a Luanda Cristine, com arte de Lu Wagner. E aqui é um cara que está chegando numa fazenda, numa propriedade rural, e simplesmente ele pede água. Ele perdeu todos os companheiros num ataque dos policiais no sertão brasileiro, e agora ele fica conversando com esse velhinho. É bonitinha. É uma história que dá um... Captura essa aura de marasmo, melancolia, muito bem, em poucas páginas. A Luanda soube, em quatro páginas, fazer uma história bem legal. Coisa que outros autores não conseguiram. Mas o grande destaque vai para o Carlos Stephan e com o Pedro Mauro. Os dois, os autores da trilogia Gatilho, de outras várias revistas, eles voltam para cá numa narrativa de... Num Velho Oeste, né? Mais uma... Uma história simples de vingança, mas com duas pessoas que têm um desenvolvimento muito melhor. Eles têm espaço também. São 16 páginas para trazer essa história e que é legal. Ela é bem divertida, ela tem uma velocidade de leitura muito boa e que eu gostei bastante. Mas é isso. São 16 páginas. Os desenhos do Pedro Mauro são muito bons. O roteiro do Carlos Stephan é bom também. Mas eles tiveram 16 páginas. É meio que injusto. Por mais que eles sejam realmente... Já estejam... Já se profissionalizaram há bastante tempo. Eles já não precisam provar mais nada para ninguém. Ela... Eles tiveram muito mais páginas para resolver do que vários dos autores que passaram por essa revista. Bem divertido. Eu gostei dessa história. Quando a gente chega mais para a metade, a gente passa para os contos. Aí, como eu disse, são 15 contos. Começando por uma introdução que foi escrita pelo Marco Antônio Colares. E aqui eu tenho mais uma crítica para essa introdução. Pelo conteúdo que trata, ele é legal. Vai falar do Robert Howard, o criador do Conan, como ele trabalhou também com o gênero Wester. Ele fez alguns contos de Wester. Inclusive, tem um deles, que é o Golden Hope Christmas. Foi publicado em dezembro de 2022. Ou seja, tem 100 anos que foi publicado. Pouco menos, porque a gente ainda não está em dezembro. Mas a introdução, ela é falha. Ela falha no sentido que ela inicia uma escrita partindo de vários pressupostos do leitor. Que o leitor, que comprou a revista e está abrindo, está vendo o que está acontecendo, ele não é obrigado a saber. Ele começa a falar Ah, o Howard isso, o Howard aquilo. Muito legal. Mas quem é Howard? Ninguém é obrigado a saber que o Robert Howard, criador do Conan... Então, são coisas simples que poderiam, num parágrafo... Faltou, basicamente, um parágrafo de introdução fazendo esse início do texto antes de discorrer sobre o assunto. E o assunto, ele é interessante. A concatenação de fatos e de argumentação, ela é boa. Mas, esse início, ele é jogado. Então, ele não funciona como introdução. Ele está no meio. Parece que você já começa o texto do meio. Foi a única coisa que eu me encomendei. Mas tem 15 textos. Eu queria ressaltar, só para o vídeo não ficar grande, o último do Stikuna, que é justamente o conto do Rafael. Como eu disse, essa revista, ela vai trazer histórias do sertão. Sertão no sentido de local isolado do que a gente conhece por civilização. Mas, é claro que essa questão de civilização é completamente contraditória. E, nessa história, a gente vai até o século XVII, final do século XVII, onde o Rafael vai falar sobre o último dos Stikuna, o encontro de uma etnia indígena com esses colonizadores, invasores, no caso, portugueses barra espanhóis. A história se passa em 1689, então, foi logo depois que já tinha terminado, na verdade, a União Ibérica. Mas, está nessa coisa meio mesclada, pensando, principalmente, que se passa num ponto, num local de fronteira, que é a Amazônia. E foi um conto legal. Aqui a gente tem contos de diversos estilos. O conto do Rafael, ele é mais descritivo, mais no sentido de relato, de viagem, tem alguns diálogos, mas são bem... remetem muito ao que a gente tem no Pulp. Outros autores vão pegar para um diálogo mais aberto, para um encadeamento de falas muito mais contemporâneo, por assim dizer. E, bem, aí a gente tem para finalizar alguns artigos. Tem um sobre o Tex, feito pela Larissa Castelo. É um texto bastante introdutório sobre quem é o Tex. Uma entrevista com o Pedro Mauro, bem pequenininha. e uma página aqui falando sobre o Tenente-Coronel Bruce Wayne de uma história de um túnel do tempo, de uma realidade alternativa, onde o Batman estava no faroeste. Enfim, essa é a história do scriptzinho, essa é uma NAC scriptzinho. Foi uma revista interessante na proposta, mas que eu acho que precisa de um tratamento editorial maior. Tem vários probleminhas, tem que rever esse lance do tempo restrito, do número de páginas restrito para os autores, talvez se atentar mais e exigir mais dos autores para eles pensarem em histórias que caibam em quatro páginas. A gente tem vários exemplos de histórias, tem uma série, agora eu vou esquecer o nome, mas é aquela 321 Fast Comics que vai falar, vai ter histórias de três páginas e são todas histórias muito legais. O próprio Pedro Mauro teve numa dessas, foram duas revistas que foram lançadas e foi, são histórias bem interessantes. Nessa daqui, eu senti que os roteiros eles não conseguiam, não foram todos os 15 roteiros que conseguiram fechar boas histórias. E teve esses lances da introdução, dos textos, algumas coisas de revisão, enfim, ainda tem um espaço para melhorar, mas é uma proposta bem interessante. Esse foi o Almanac Scripts, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assine o canal, assine o chapa do press Facebook. Se vocês leram, comentem para a gente conversar nos comentários, se vocês foram um dos autores, também comentem para a gente conversar sobre isso nos comentários. Além disso, me sigam no Instagram, não, como o Press Guardian, eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas e o link da Amazon, também qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal, Scripts Zine tem na Amazon, mas também ele é lançado sempre pelo Catarse, então pelo Catarse talvez seja até um pouco mais barato, além das promoções da Amazon. Sem esquecer, Fortaleza Quântico, podcast que eu faço justamente com o Rafael, escreveu esse texto e um dos contos dessa revista e a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, episódios de certa forma temporais, que são bem legais. Procure no Spotify ou no Coroa de qualquer outro agregador de áudio. Vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.